Então, pessoal, é o pessoal que não acredita, né, acha que tá tudo bem, que tá tudo certo, é o que tá acontecendo na França aí, né, gente. Assim, sabe qual é a coisa mais difícil da vida? Eu vou contar uma história pra vocês. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, o exército francês, até o próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o soldado francês, até em chumbo. O exército francês usava calças vermelhas, calça vermelha, uniforme bonito, calça vermelha, etc. O alemão, que já usava aquele uniforme Feldgrau, aquela coisa meio verde, se fazia arrasia com as metralhadoras no exército francês. É uma porrada de oficiais franceses que foram enviados pra Limoges, na França, porque fizeram merda. Só que se você olhar bem mesmo, não eram só as oficiais. O grosso da oficialidade francesa não entendeu o que era guerra. Demorou uns dois anos pra entender, um ano e meio pelo menos pra entender. E essa é a coisa mais difícil do ser humano, gente, mudar o paradigma, o parâmetro. A maior parte não entendeu que aquele mundo mudou, a Alemanha não vai voltar a ser o que era. A China já tomou o lugar dela, o mercado que o alemão perdeu, o chinês levou. Isso vai ficar por elas. J.R.M.C. é um abração pra você. Eu não sei, gente, mas o pessoal acha que vai dar tudo certo. Não vai, né? Não vai. É, o pessoal não muda o parâmetro, né?